Agora eu te falo sobre um caso que aconteceu em Betim. Um casal precisou ser retirado de casa depois que o imóvel, onde eles vivem, na Vila Nossa Senhora das Graças, pegou fogo. Eles foram socorridos por policiais militares. Os detalhes com o repórter André Santos. Segundo o corpo de bombeiros, as chamas começaram após o casal tentar improvisar um fogão usando uma vasilha com álcool. Os dois foram retirados do imóvel já acordados por policiais militares que passavam pelo local e estão internados no Hospital Regional de Betim. O imóvel, que ficou completamente destruído, foi interditado pela Defesa Civil. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Betim, o casal fugiu do hospital enquanto aguardava o atendimento. Eles inalaram fumaça, mas fugiram do hospital. Curioso isso, né?